Música É isto! Ritmo aqui lindo! Falta-lhe o Bucsavits aqui de lado! Special FUNNY! Falta-lhe o Bucsavits aqui de lado! Tens-lhe o Bucsavits aqui de lado! Vamos andar a fazer agora! Deixa-lá ver aí o Bucsavits! Vai lá! Vamos lá! Agora é que era... No money, no FUNNY! Está quase! No money, no FUNNY! Oi, tudo bem? Vai até o Bucsavits! Tens-lhe 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 o Bucsavits! É uma questão de horário! Tens-lhe o Bucsavits! Só tenho que aguentar o barco até a ver, hein? Poxa, depois chegar a vez do rosto! É uma questão de horário! Isto tudo porque o Nando tem dinheiro mas não quer pagar a conta! Olhem para ele todo contente! Para beber, para comer, é a grande! Ora para pagar! god 중요한! Tens-lhe o Bucsavits que special, pendedor que took care... Tens-lhe o voleu! Velocidinho de cigarro! 野 dipping reuniramro... Tens-lhe o Bucsavits...